Rapaziada, as notícias do futebol aqui estão uma loucura, né cara? O Jorge Jesus deu uma outra entrevista aí falando sobre o Neymar, falou mais sobre algumas coisas da Arábia e coisas polêmicas. Vamos dar uma olhada também em outras notícias aqui do futebol, o The Best, o Vinícius Júnior voando. Enfim, cara, mas vamos começar aqui pelo Jorge Jesus. Olha só, cara, olha o que o Jorge Jesus falou. Neymar é um jogador fácil de lidar, compreensivo. A vida além do futebol, acho que é o contrário de Cristiano. Ronaldo tem mais paixão pelo futebol. Neymar tem mais paixão por coisas que a vida privada oferece. Como jogador é fabuloso. Como homem me surpreendeu. Cara, eu vou te falar, isso aqui tá meio fora de contexto, tá? Porque eu tava vendo outras entrevistas e o tom que o Jorge Jesus dá pro que o Neymar fala é um tom positivo. Quando a gente leu aqui como homem me surpreendeu, parece que o Jorge Jesus tá falando meio mal do Neymar. Só que se a gente for dar uma olhada na entrevista completa, olha lá, se a gente for olhar essa imagem aqui do TNT, enquanto pessoa, um menino fácil de liderar, muito doce, compreensivo, surpreendeu-me pela positiva. Olha lá, viu? Então teve um elogio aqui ao Neymar antes, né? Aí teve muita gente falando que agora o Jorge Jesus tinha dado uma declaração ultra polêmica sobre o Neymar, mas eu acho, sinceramente, que essa declaração aqui foi positiva sobre o Neymar, né? Surpreendeu ele falando que é um menino doce, compreensível, fácil de entender as coisas. Elogiou, falou que ele joga muito também em outro trecho aqui, eu acho. Agora, que o Neymar é menos focado no futebol que o Cristiano Ronaldo? Isso todo mundo sabe, né, cara? Aí tem um pessoal lá de fora reagindo a essa entrevista do Jorge Jesus, né? Esse cara aqui falou o seguinte, ó, esse maluco espanhol aqui, se eu não me engano, né? É por isso que ele estragou a sua carreira. Neymar é facilmente um dos maiores jogadores de futebol que já pisou em campo. Tem muita gente que acha isso, né, cara? Até aqui no Brasil tem muita gente que fica falando que o Neymar, se o Neymar tivesse feito tal coisa, o Neymar seria fantástico. Enfim, mas é muito se, né, cara? A gente pode ficar nesse se aí pra sempre, cara, porque a gente nunca vai saber exatamente o que o Neymar teria se tornado se ele tivesse uma cabeça no futebol igual o Cristiano Ronaldo, né, mano? É óbvio isso, né, cara? Não tem nem o que falar, mano. Mas enfim, pessoal, e olha só, cara, o Vinícius Júnior ontem aqui, né, simplesmente destruiu na final da Supercopa da Espanha. Olha só, a melhor em campo na final, nota 10 no SofaScore, hat-trick mais rápido do El Clássico nesse século. Primeiro brasileiro do Real Madrid a fazer 3 gols em um El Clássico. Terceiro brasileiro a fazer um hat-trick no El Clássico. Campeão de tudo pelo Real, simplesmente Vinícius Júnior. Caramba, né, cara? Monstruoso aí o Vinícius Júnior, surpreendendo todo mundo. Cara, muito legal ver o Vinícius Júnior brilhando lá na Europa. Enquanto a gente vê as polêmicas, e até hoje o Neymar arranja, pro outro lado, o Vinícius Júnior voltou mais cedo da lesão, se recuperou bem mais rápido do que os médicos achavam que ele ia se recuperar. Voltou, já tá jogando muito, meteu um hat-trick em cima do Barcelona, cara. Simplesmente fantástico, né? A gente vê que por um lado tem alguns jogadores que realmente são muito esforçados, né, cara? O Bellingham também levantou a sua primeira taça de campeão da história aqui, né, pessoal? Com o Real Madrid. A primeira de muitos, né? Vamos falar a verdade. Que o Bellingham vai ganhar muito título ainda com o Real Madrid, cara. Isso é uma parada inevitável, né, cara? Não tem o que fazer. O Bellingham vai ganhar mais taças e mais taças com o Real Madrid. Isso aí é só uma questão de tempo. Olha só essa imagem aqui também, né, cara? Do Florentino com o Vinícius Júnior. Você deve estar se perguntando como eu vim parar aqui. Para responder isso, precisamos voltar para 2018. Quando só esse senhor acreditava. Né? Porque realmente, cara, em 2018, não tinha uma... Assim, até existia. Mas não era muita gente que acreditava no Vinícius Júnior, cara. Não era muita gente, mano. Não era muita gente. E o Florentino, mesmo naquela época de baixa do Vinícius Júnior, falou que o único jogador que não ia vender no Real Madrid era o Vinícius Júnior. Ele sempre acreditou no Vinícius. Isso aqui é uma parada que a gente não pode falar mal do Florentino, né? Se teve alguém que acreditou no Vinícius Júnior, foi esse cara, mano. Impressionante. Aí tem até uns comentários aqui, ó. Florentino é definitivamente o maior e melhor presidente e gestor da história do futebol. Cara, impressionante como o Real Madrid continua com um time muito competitivo, né, cara? E contratando sempre novos jogadores muito bons, né, cara? Mas, enfim. Incrível. Quem conhece, viu como o Florentino tratou o Vinícius quase como um neto e cuidou dele dentro do clube. Inclusive, teve uma foto muito braba dos dois com o Florentino segurando a mão dele depois de uns acontecimentos. Naquela época, né, cara? Naquela época dos casos de racismo, né, e tudo mais, o Florentino apoiou bastante o Vinícius Júnior. Tem uma galera gastando, né, que vai ter o The Best aqui. O The Best é tipo a bola de ouro, só que da FIFA, né? Antigamente a FIFA, ela era junta com a bola de ouro, era um prêmio só. Mas agora são dois prêmios separados. Aí, olha só, cara, tem gente gastando o Messi aqui, ó. Olha lá, ó. Leo Messi é o favorito para ganhar o prêmio FIFA The Best e melhor jogador do ano. Tudo graças a sua temporada fenomenal da Champions League de 2015, onde o argentino marcou 10 gols e foi campeão. E o pessoal fica gastando porque o Messi, ele fica ganhando o título de The Best por conta de jogo antigo, né, cara? De campeonato antigo. Ah, pelo amor de Deus, só falta vocês falarem que o Messi é o The Best de 2023 porque ele ganhou a Copa 2022. Aí não faz sentido, né, mano? Aí vocês vão ficar dando o título para o Messi até 2030 por causa dessa Copa do Mundo 2022. Pelo amor de Deus, cara, dá uma segurada aí, cara. Aqui, ó, The Best de 2023. Confira os finalistas na categoria melhor goleiro. Aí a gente tem o Ederson, o Courtois e o Bono. Meu irmão, tô nem aí. O Courtois é o melhor, mano. Eu acho que o Courtois é o goleiro mais brabo do mundo, tá maluco? O Bono jogou muito, mas já tá na Arábia. Tô nem aí, mano. O cara vai para a Arábia pra mim e perdeu a moral, mano. Vai para a Arábia e perdeu a moral. O Ederson também é muito brabo, mas, cara, o Courtois, meu irmão, é outro nível. Assim, sem brincadeira. Não sei o que vocês acham aí, mas o Courtois pra mim é outro patamar, cara. Na moral. Já tem página aqui do Haaland falando o seguinte, ó. Hoje é o dia do FIFA The Best. Dia de coroar o Haaland, o melhor jogador do mundo. Não existe outro cenário. Erin Haaland já ganhou o The Best. Meu irmão, vai confiando. Vai nessa. Vai ficar felizão, assim, pra tu ver se o Haaland vai ganhar o The Best, se não vai sobrar pro Messi de novo, né, cara. Olha lá, olha só. Já tem revista falando o seguinte, ó. Messi é o favorito pra ganhar o prêmio de melhor jogador do ano. A revista Sport aqui falou isso. Cara, aí eu não duvido nada, mano. O Messi já ganhou uns 40 títulos desse. Todo ano ele ganha. Não importa nada. O top 3 aqui é Mbappé, Messi e Haaland, né. Eu, sinceramente, acho que esse prêmio aí devia ir pro Haaland, porque era o melhor jogador do Manchester City campeão do mundo, entendeu? E o Mbappé, sinceramente, desses 3 aqui, o mais absurdo é o Mbappé, atualmente, claro. Mas tem essa questão, né, cara. Que o Mbappé não ganhou nada. Tá sofrendo lá na Ligue 1. Passando vergonha lá. Mas, enfim, cara. É isso. A cerimônia começou. Olha lá. Irmão, o Messi nem deve aguentar mais isso, cara. Olha lá. O Messi nem viajou pra Londres. Ele não vai estar na cerimônia do The Best. Então, ele sabe que ele não vai ganhar mesmo. Eu acho que o Messi não ganha dessa vez. Pelo amor de Deus, né. Já deu aí de Messi vencedor de prêmio de melhor do mundo. Pô. O Messi só quer ficar lá na boa, nos Estados Unidos, em Miami. Chegou o Luisito lá. Ele deve estar mostrando os restaurantes mexicanos lá pro Luisito. Né. Mostrando as pizzas favoritas dele lá em Miami. Pô, deixa o cara descansar um pouco agora, meu irmão. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. O que ele não deve estar se divertindo com o Suárez lá no Inter Miami é sacanagem, mano. Com certeza, mano. Com certeza ele deve estar muito mais feliz lá nos Estados Unidos do que vindo ganhar mais um The Best, cara. Pelo amor de Deus. E imagina a vergonha que seria o The Best se eles dão pro Messi e o Messi não tá lá, né, cara. Seria muito vergonhoso. Eu acho que quando vocês vão, o Haaland vai ganhar. Eu tô gravando esse vídeo aqui antes de sair a premiação. Deve sair daqui a pouco, no momento que eu tô gravando. Mas, enfim, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Vou deixar aparecendo pra vocês aqui, cara, um link aqui embaixo pra você dar uma olhada numa aula que eu gravei aí explicando como o método de produção de vídeos pro YouTube. Se você sonha, cara, em ter um canal, em ganhar dinheiro com isso e fazer isso a sua profissão igual a mim, porque eu trabalho com isso, eu fiz um vídeo aqui explicando como eu faço pra gravar e trabalhar com o YouTube, beleza? Tamo junto então, pessoal. Um forte abraço. Valeu e até o próximo.